Eu estou muito preocupada com os acontecimentos atuais em ano eleitoral. Nós estamos assistindo um verdadeiro movimento para silenciar, para calar a voz de uma parte, uma parte da sociedade. Normalmente, essa parte que está sendo silenciada, que está sendo cerceada no debate, são os chamados conservadores. Mas é preciso dizer que não só os conservadores, porque a censura, quando começa, ela pode começar a atingir um lado, mas ela acaba atingindo a todos. No momento, o que a gente está assistindo é uma tentativa de bloquear o Telegram. Tanto o TSE, quanto parte da oposição, parte da mídia, têm insistido que o Telegram seria como um antro, uma porta aberta para as fake news. Mas eles não conseguem apontar que fake news seriam essas. Porque, na verdade, quem tem determinado, quem faz ou não, as chamadas fake news, as notícias falsas, as mentiras, são empresas checadoras, as tais fact-checkers, que, na verdade, não checam fatos. Elas vão em cima de opiniões que são manifestadas nas redes. E, invariavelmente, é um lado. É um lado que é calado. Por quê? O outro lado pode mentir à vontade, pode dizer que o presidente é responsável diretamente pelas mortes, chamado de genocida, pode dizer que ele não fez nada pelo Nordeste, que as obras aí do São Francisco são do Lula, pode dizer tudo, que o Lula foi absolvido. E nada disso é apontado como fake news. Tudo isso fica nas redes. Até mesmo pessoas que dizem que a facada do candidato Bolsonaro foi falsa, foi inventada. Isso fica lá nas redes. Ninguém chama de fake news. Nem o TSE manda tirar, nem as plataformas retiram, nada. Nós estamos correndo um risco seríssimo quando a gente escuta agora parlamentares subirem à tribuna para concordar que o Telegram seja bloqueado. O que eles estão querendo? Uma verdade oficial? Eu trago para as pessoas esse livro, 1984. Recomendo que todos leiam essa obra e quem já leu que releia para entender o perigo da tal verdade oficial. Não existe uma verdade oficial. O que existe é o debate. E, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, o maior risco dessas eleições, independente de qualquer questão de urna eletrônica, de voto confiável, de voto verificável ou não, se nós não tivermos um debate franco, aberto e livre, nós já estaríamos tendo eleições corrompidas. Cercear o debate é uma fraude, não a censura. E eu peço que esse Congresso não, não de forma alguma, não permita esse tipo de cerceamento. E aí E aí Amém.